Falar isso, mano, isso é feio Gente, por que que eu vou ter que esculhambar uma pessoa aqui Pra vocês entenderem que eu não quero ficar com ela Eu não quero ficar com o Dobru Eu não quero ficar com o Mano Max Eu não quero ficar com ninguém, mano Eu não quero ficar com ninguém dessas pessoas que vocês ficam falando Só que eu não vou chegar aqui e falar Ai, eu não quero ficar com... Sei lá, com... Mano, é feio que eu vou falar Eu não quero ficar com o Naringudo Sabe, eu não vou falar uns negócios assim, sabe? Não vou tentar ofender a pessoa, pegar e falar qualquer coisa assim Que menospreze ela Pra vocês poderem... Pra vocês conseguirem entender, mano Então, tipo assim Parem de pensar que eu tenho alguma coisa com sei lá quem Com sei lá quem, com sei lá quem E eu nem saio da porra do meu quarto Eu nem olho na cara... Mano, é feio falar isso Mas eu nem olho direito do Mano Max Eu nem olho na cara dele direito Porque ele mora na outra casa E eu nem frequento aquela casa E quando eu vou lá, provavelmente é pra trabalhar Então, tipo... Sei lá, gente Às vezes as coisas que vocês veem em vídeo É muito diferente da vida real Eu, por exemplo, não converso muito, mano Eu sou super na minha, tá ligado? Gente, eu falei isso Eu não tô falando de tipo Ai, porque o Nambu é o Naringudo, mano Eu tô falando isso porque As pessoas, a maioria das vezes Quando eu pego pra ofender o Nambu Ficam falando umas coisas assim, sabe? E eu não sou uma pessoa que vai menosprezar ele Ficar apontando alguma coisa na cara dele Pra vocês entenderem que eu não quero ficar com ele Entendeu? Porque é feio fazer isso, mano Querendo ou não Ele deu tudo que eu tenho hoje em dia Eu sou muito grato ao Nambu E esse é outro motivo pelo qual, tipo, mano Não existe nenhum tipo de contato, mano De segundas intenções Eu trabalho com o cara Enfim Enfim, gente A gravação é muito diferente da vida real Tem pessoas que eu nem converso E vocês ficam fazendo uma hora ouê Por isso que eu dou risada às vezes Enfim E é isso Não tenho muito o que falar, gente Acho que tudo que eu tinha pra falar Eu já falei Não estou brava com ele Eu gosto muito dele ainda Mas, tipo assim Eu acho que, de forma alguma A gente vai acabar voltando Porque, querendo ou não, gente Essas coisas, esses desgastes Eles fazem mal E, por exemplo Eu agora Estou mal comigo mesma, sabe Então, tipo assim Se for pra voltar E ficar acontecendo essas coisas Eu acho que não faz sentido É melhor eu ficar sozinha E não é só o que eu falei dele aqui Que, tipo, querendo ou não Ele meio que Deu uma vacilada ali no final Mas eu só estou explicando pra vocês O que vocês perguntaram Porque a gente terminou Então eu estou explicando o que aconteceu E do meu ponto de vista Porque eu achei Que a gente deveria terminar Foi por isso Mas Eu tenho muita consideração por ele Porque ele foi uma pessoa Que me ajudou muito Tipo assim, ó É, sempre foi muito tímida, gente Por isso que eu não converso com ninguém Igual eu fico falando pra vocês Não fico dando moral